eu quero voltar com a entradinha tá tudo tudo beleza com vocês tudo bem tudo beleza tão de boa na lagoa eu sou a janave aqui quem fala é o fran e bom hoje eu desenho pro canal um vídeo que várias pessoas já gravaram mas eu decidi gravar também que é o álbum da copa eu não sei como é que tá a visão de vocês para o álbum mas tomara que esteja boa né galera então bora para o vídeo aqui galera na primeira página eu tenho a 2 a 3 a taça que tem gente fala que é muito difícil de ganhar mas eu consegui fácil que foi nos primeiros pacotinhos que meu pai ele comprou 50 pacotinhos eu acho que 50 pacotinhos são uns R$200 não sei mas eu também eu preciso da 5 eu preciso da 1 e da 00 quem tiver aí repetida comenta aqui embaixo ou quando eu tiver uma caixa postal vou botar aqui para vocês e a bola da copa galera eu quero muito agradecer a vários amigos aqui por ter trocado mais figurinhas comigo é principalmente o rafa né que me ajudou bastante e consegui ele trocou comigo um que eu queria muito que era o cavani e os estádios também foi graças ao rafa que eu completei né que ele trocou a samara e o saranski comigo e eu consegui completar os estádios beleza então foi minha primeira página completa por enquanto não tem mais nenhuma página completa aqui tem outra página que só falta essa daqui a 27 a casa eu já tenho a caringrade a a peraí eu acho que eu já entendi tá mas eu preciso da 27 eu não sei colar muito bem figurinha já tá mas né aqui tem o anúncio do negócio aqui tem mais anúncio que galera tem da rússia eu consegui essa essa aqui ó não sei se vocês conseguem ver direito ó essa daqui eu consegui ontem e meu pai comprou pacotinho e galera eu acho o nome eu acho os nomes da rússia muito engraçado ó fedor 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 ilha dimitri dintri olha desculpa rússia mas seus nomes são igor igor é brasileiro né parece que é brasileiro Denis a da arábia saudita falta quer dizer da rússia só falta 47 para completar a rússia aqui no arábia saudita falta faltam quatro mas eu acho esse esse nome aqui para mim é o mais estranho que a mohamed albreg o sobrenome não o mohamed que galera tem um time que tem dois jogadores e que são bons para que jogam para caraca jogam para caraca que é o mohamed aline e o mohamed sala eu aí você aí você vem me falar aqui que saaba tem todos esses rasgadinhos é que às vezes quando eu viro a página rasga um pouquinho então né eu prefiro sala do que o aline o que é o nini porque né sala é parceiro aqui galera ó o cavani que eu falei para vocês e aqui ó tem os meus amigos mais trocam comigo que eu sempre troco com eles ao gordinho eu tenho bastante dia com o gordinho e as minhas repetidas eu preciso do soares quem tem o soares aí que é cento e que é cento e nove repetida de comenta aqui embaixo também e também eu preciso do rio aqui em portugal infelizmente eu não tenho cristiano ronaldo que eu estou na busca dele mas o meu favorito por enquanto aqui dos que eu tenho é o pep e o joão mas eu prefiro cristiano ronaldo óbvio né então se você tem o cristiano ronaldo repetido comenta aqui embaixo também eu preciso muito cristiano cara todos os meus amigos tem cristiano menos eu aqui galera só faltam duas e da espanha olha só tem olha só olha lá olha só é eu tenho vários aqui que eu gosto bastante tipo o risco por causa francisco meu nome é francisco risco o meu amigo ele tá na busca desse aqui o coque cara então é quando encontrar o coque repetido vai estar reservado para ele bom o que eu mais gosto daqui é o carvajal sergio ramos e o piqui eu não gosto muito do eniesta e nem do jorge alba marrocos eu também já tô quase completando do falta muito pouco de marrocos galera nunca sai os que faltam para completar aqui tipo eu vou eu vou falar uma coisa para vocês quando você vai enchendo o álbum vai vindo mais e mais e mais repetidas isso é bom para os seus amigos mas o meu esquema é diferente tipo acho que vierem que eu já tenho vai para ouvir que é meu irmão que também coleciona que tem o neymar e o messi também e o se vier uma que eu já tenho e ele já tem vai para troca eu tô nessa dica para vocês se vocês tiverem irmão mais velho mais novo galera o irã falta um que é 187 eu preciso muito da 187 que é uma das poucas que faltam o símbolo do irã foi mais difícil de conseguir mas pelo menos eu consegui né galera agora estamos aqui na França e mano o que eu mais gosto da França é o faranico da lá óbvio viu né que os outros ninguém conhece esse galera desculpa aí fãs do Will Smith mas esse daqui eu chamo de Will Smith sem barba ou sem bigode aqui Austrália falta muito pouco meu dia não mora lá mas né falta muito pouco não nem tão pouco assim faltam 1 2 3 4 5 faltam 5 figurinhas ainda cara eu sei que tem um barbudo assim que parece muito da Suécia daqui parece da Suécia mas vamos continuar o peru eu tenho Paolo Guerreiro que é óbvio que é o meu favorito que ele joga no Flamengo cara quem é Flamenguista comenta aqui mais nos comentários tem muita coisa para vocês comentarem da Dinamarca falta 2 eu quero muito completar a Dinamarca e galera bom meu favorito daqui da Argentina é o símbolo o de Maria o Messi e o de bala cara eu gosto mais do de bala do que o Messi desculpa aí foi do Messi mas eu prefiro o de bala eu não digo se ele joga no Juventus caraca cara eu nem sabia que o de Maria jogava no Paris e sua irmã junto com o Neymar mas galera meus pais ficam falando ah mas o Neymar vai mudar meus pais não são gays tá E aí eles vão falar ah mas o Cristiano Ronaldo ele vai mudar mas o Neymar vai mudar de time só apenas o tempo de lá A Islândia eu gosto de falar eu sei que é Islândia mas eu chamo de A Islândia porque eu sou internacional meu aqui ó tem o símbolo que foi o mais difícil de conseguir também galera bom meu favorito aqui da coraça é obviamente o símbolo e o Luca Madrid cara quem gosta do Madrid mano esse cara aqui me lembrou muito o Charles Emmanuel o dublador do do Ben10 do Rigby diversas pessoas a Nigéria também Nigéria falta um pouco falta não falta tão falta não falta tanta coisa assim falta uma uma gente sabe R$ 5 eu também gosto da eu não gosto tanto da Nigéria mas é aqui galera temos o nosso time do Coração, temos a nossa seleção do coração Brasil Ué, 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 ué Galera Olha só quem eu tenho, mano Eu tenho um limar, cara E também eu vou mostrar minhas legends Pra vocês, mas esse vídeo vai ser Dividido em duas partes, beleza? Eu vou fazer Até O México, beleza? Só que aí eu divido Esse vídeo em duas partes pra não ficar Uma grande coisa Ou se a câmera cortar no meio Cortar o vídeo no meio Tipo Vai ser a terceira parte, beleza? Os que eu mais gosto São o Neymar e o Gabriel Jesus Mas quem tem o Marcelo e o Renato Muito repetido, comenta aqui embaixo que eu quero saber Suíça Suíça, Suíça, Suíça O meu amigo faltava esse daqui Mas o meu amigo Rafa Trocou com ele O Fabian Xixar Xixar É muito ruim falar o João Eu não sei falar Cara Todos aqui Todos aqui Estão tipo Felizinhos Assim O Keylor Novas é meu favorito Tem o símbolo Logo esse cara aqui Nem era pra estar no futebol Mano, olha isso Mano Olha a cara dele de moleque Que não era pra estar no futebol Sérbia 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 Não sei porque a Sérbia entrou na Copa Mas né Não sei porque né Rússia Mas eu acho que o primeiro time que vai Eu acho que a primeira seleção que vai sair É a Rússia Rússia é muito ruim Rússia e depois vai a Sérbia Alemanha Cara Eu tenho um pouquinho de ódio Pela Alemanha Só um pouquinhozinho Assim Só um tico-tico Só isso daqui Mas o meu favorito da Alemanha É o Toni Kroos E o Miller Eu chamava ele de Müller Mas eu descobri que era Miller E o Ossio também Eu gosto bastante do Ossio Eu gostava na época que ele jogava no Real Madrid Cara Só que ele não jogava no Real Madrid Beleza galera Chegamos no último time do vídeo Chegamos no último do vídeo O vídeo já tá bem longo Com 10 minutos de duração México cara Eu não mostro de quase nenhum do México Só do símbolo mesmo Mas bom galera Esse vídeo vai ser dividido em duas partes Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E eu vejo vocês no próximo vídeo Falou Tchau